Welcome to BrazilianPodClass. Bem-vindo ao BrazilianPodClass. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 92. Entrevista com a Zenay de Moretti. Nível intermediário. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 92. Interviewing Zenay de Moretti. Intermediate level. Neste episódio, vamos aprender a traduzir expressões com a palavra best e frases condicionais em português. Neste episódio, vamos aprender a traduzir expressões com a palavra best e if clauses em português. A entrevista de hoje é com a Zenay de Moretti, a secretária da minha irmã, que mora em Belo Horizonte e viaja para trabalhar no Retiro das Pedras por volta de uma hora e meia todo dia. O Retiro das Pedras é um condomínio muito bonito fora de Belo Horizonte. O Retiro das Pedras é um condomínio muito bonito fora de Belo Horizonte. The interview today is with Zenay de Moretti, my sister's secretary, who lives in Belo Horizonte and commutes to Retiro das Pedras about one and a half hours every day. Retiro das Pedras is a very nice fenced community outside Belo Horizonte. Tudo bem? Tudo bem. E você trabalha aqui há quanto tempo? Há seis anos. E gosta de trabalhar aqui? Muito. Por quê? Acho que a amizade, né, o companheirismo, faz com que o trabalho se torne mais suave e bem mais gostoso, né? Que bom, Zenayde. Você é de Belo Horizonte? Não, eu sou paulista, de uma cidadezinha do interior chamada Patrocínio Paulista, perto de Ribeirão Preto. E como é que você sente a vida aqui comparada à vida em Patrocínio Paulista? É muito diferente, né, porque é uma cidade que hoje tem 15 mil habitantes. É pacata demais para o meu ritmo. Isso, você está falando de Patrocínio Paulista. Exatamente. É uma cidade muito pequena comparada a Belo Horizonte, então é tudo muito devagar, né? É cidade para quem quer descansar mesmo e eu não estou nessa hora. É bom para aposentado. Para aposentado. Você acha que você vai voltar para lá depois que se aposentar? Acho meio difícil. Ou quase impossível. Eu acho que você quer uma vida tranquila, mas não tão tranquila como a vida é lá. Ah, não é bem o meu estilo de vida, não. Eu gosto mais agitação, mais gente, mais movimento, né? E lá o pessoal é meio paradão. É vida de interior mesmo. Certo. E aqui em Belo Horizonte, o que é que você gosta de fazer? Ah, gosto muito de sair, de encontrar os amigos no barzinho para uma cervejinha no final de semana. Dormir depois do almoço, porque é a hora que todo mundo sai para passear e as ruas ficam bem mais tranquilos. Você fala que em casa fica mais tranquilo. Fica mais tranquilo em casa, fica bem mais sossegado. Isso. E a sua família é muito grande? Não. Hoje consiste apenas em dois filhos e duas netas, né? Um ex-marido e um quase marido. Quase. E quando é que esse quase vai se tornar marido? Ah, daqui uns três anos, acredito. Vou esperar a aposentadoria dele primeiro. Uai, mas por quê? Homem descansado dá menos trabalho. Ah, é verdade. Eu achava que homem que saía para o trabalho, dava menos trabalho. Chega em casa cansado, estressado e trazendo problema do trabalho para casa, não funciona. É melhor que esteja neutro. Então, ele fica na casa dele e você fica na sua casa. Isso. Nós vivemos no regime de namorido. Ah, me explica como é que é isso, namorido. Na hora do lazer, namorado. Na hora da responsabilidade, o marido. Ah, gostei dessa explicação. Muito boa. E há quanto tempo vocês são, não posso dizer são namoridos, quer dizer, há quanto tempo ele é o seu namorido? Três anos, mais ou menos. Uma relação de seis anos. Como é que você o conheceu? Na noite, dançando. Ah, que chique. Então você gosta de dançar? Gosto. Gosto muito. Só não tenho mais tanto tempo como eu tinha antes, não é? A família hoje está exigindo muito mais, então... Note. Outro significado de namorido é um namorado que mora junto com a namorada. Observação. Outro significado de namorido é um namorado que mora junto com a namorada. Vocabulário. Secretária. The maid nowadays is called secretary in many households. Pacata demais. Too quiet. Aposentado. A retired person. Aposentar-se. To retire. Aposentadoria. Retirement. Paradão. Too quiet. Descansado. Interjection used very often in Minas Gerais to show surprise. Descansado. Rested. Está exigindo muito mais. Is demanding much more. Expressões com a palavra best. Expressions with the word best. All the best. Tudo de bom. As best as you can. O melhor que você puder. At best. Na melhor das hipóteses. Best man. Best man. Padrinho de casamento. Best before. Consumir antes de. To do one's best. Fazer todo o possível. For the best. Com as melhores intenções. Get or have the best of. Levar vantagem. Make the best of. Fazer o melhor que puder. My best friend. Meu melhor amigo. The best of both worlds. Obter vantagens dos dois lados. The best part of a month. Quase um mês. To the best of my ability. O melhor que eu puder. To the best of my knowledge. Que eu saiba. Traduza para o português. Translate into Portuguese. He did his best to calm me down. Ele fez todo o possível. Para me acalmar. I will do my best. To get there on time. Farei todo o possível. Para chegar lá na hora. Make the best of it. Faça o melhor que puder. May the best team win. Que ganhe o melhor time. The new bridge will be open at best in late 2009. Brazil's best known author is Jorge Amado. O escritor mais conhecido do Brasil é o Jorge Amado. It's best forgotten. Quem eu devo escolher como padrinho de casamento? It took me the best part of a month to finish this book. Levei quase um mês para terminar este livro. Ele fez isso com a melhor das intenções. To the best of my knowledge. Que eu saiba. A lot of new houses will be built in this neighborhood next year. Muitas casas novas serão construídas neste bairro no ano que vem. Frases condicionais. Frases condicionais. Frases condicionais. Veja abaixo três exemplos de frases condicionais. See below three examples of if clauses. If you study, you will pass the exams. Se você estudar, passará nos exames. See mais futuro do subjuntivo mais futuro do presente do indicativo. If you studied, you would pass the exams. See mais pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Mais futuro do pretérito composto do indicativo. Agora traduza as seguintes frases condicionais. Now translate the following if clauses. If I find her dress, I will send her an invitation. Se eu encontrar o endereço dela, eu lhe mandarei um convite. Se eu encontrasse o endereço dela, eu lhe mandarei um convite. If I had found her address, I would have sent her an invitation. Se eu tivesse encontrado o endereço dela, eu teria lhe mandado um convite. Se ela não se apressar, vai chegar atrasada. Se você pedir, eles te ajudarão. Leve o guarda-chuva. If it rains, you will get wet. Se chover, você vai se molhar. A minha vida mudará se eu ganhar aquele prêmio. Eu te ligarei se tiver tempo. Se eu tivesse mais dinheiro, compraria um carro novo. Se eu tivesse mais dinheiro, compraria um carro novo. Se eu fosse o presidente, abaixaria os impostos. They would come if you invited them. Eles viriam se você os convidasse. If I knew English, I would get a better position. Se eu soubesse inglês, eu conseguiria um emprego melhor. If he had studied more, he would have passed the university entrance exam. Se ele tivesse estudado mais, teria passado no vestibular. Well, that's all for this episode. For more information on how to learn Portuguese, visit our website at www.brazillianpodclass.com, where you can find the learning guides for all the episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Pod Class is copyrighted 2008. 2021ını ra rendee tentang 408aitutirolelelelele Learning. I know countrytał eroASS desest metade Trump right now haclog свою discovery. For more information on how to learn language, cover efits dosis omission enSSYLOG como Paris Poltari. anya homepage. I know from University of the 원 Per se mateys de 14 una sedeleて Marcelo. A CIDADE NO BRASIL